A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Waffles. O que é Waffles? Você me pergunta? Acredito que vocês aí que ficam mais online na madrugada de plantão vão saber. São personagens fictícios, geralmente de animes ou também de jogos, que são bonitas, são belas e são atrativas. Waffles significa no japonês Wife, então são personagens que são bonitas. E em Dark Souls nós temos, claro, diversos Waffles, diversas personagens belas, bonitas e maravilhosas. E são esses personagens que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Animes aí existem diversas Waffles, essa aqui não é não, tá? Mas no Dark Souls também temos bastante para conta. Esse vídeo aqui é uma parte 2 de um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás. Entretanto, faltaram algumas personagens e também faltaram personagens de 2 jogos, que é o Demon's Souls e o Bloodborne. Isso deve ser o fato que na época eu ainda não tinha jogado esses 2 games. Então nós vamos incluir agora vários personagens desses 2 games também aqui nessa lista. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo, em nome das maravilhosas e bonitas Waffles. Vai que você deixando o like aqui, né, você encontra alguma Waffle aí na sua vida real. É possível. Então, deixa o like aí e se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E vambora falar daqui das mais belas de Dark Souls, Bloodborne e Demon's Souls. A primeira que abre a nossa lista é a chamada Fair Lady. A sua irmã, que é a Quilega, apareceu na última lista aqui do nosso vídeo. E a Fair Lady não fica tão atrás da sua irmã, embora o seu design seja bem parecido com um pouco de mudança de cores, né? A gente tem um personagem com cabelos mais brancos, mas ainda assim ela é muito meiga e por trás de tudo da sua história, infelizmente, é uma história muito triste, né? Embora ela seja do tronco pra cima uma personagem muito bonita, fora isso, ela é totalmente deformada devido aí a criação, a tentativa de recriar a primeira chama, né? Graças a isso, criaram diversas e diversas bestas e diversas feras horríveis. Isso afetou assim como a sua irmã, Quilega, que se transformou em metade-aranha, assim como afetou a Fair Lady. A Fair Lady ficou tão debilitada que ela acabou sendo transformada numa Fire Keeper para poder se manter viva. Então, ela é cega e muda com exceção de você equipar um anel que permite ela falar. Ainda assim, coitada, dá muita pena, ela é muito confusa, mas muito fofinha e muito meiga. Então, ela abre aqui a nossa lista. A próxima aqui da lista é a Filianor, uma das filhas de Gwyns aí que foi acrescentada, foi apresentada pra gente lá na DLC Ringed City, na última DLC de Dark Souls. E, cara, eu devo aqui elogiar a Gwynn porque ele tem um belo talento em criar filhas bonitas, cara. Ele criou a Gwynn Ever, ele criou a Filianor, ele criou a Gwynn Dolin... Não, calma aí. Enfim, o cara sabe como fazer filhos. Então, a Filianor aqui é uma que está aqui na nossa lista. Embora seja uma personagem super misteriosa, a gente não consegue entender quase nada sobre o valor dela. Existem muitas e diversas teorias, que eu posso até fazer um vídeo futuramente sobre isso. Que, basicamente, o único contato que você tem com ela é numa cutscene do final da DLC, em que você encosta ali naquele pedaço de ovo e aquilo transforma totalmente o cenário, como se tivesse mudado ali o espaço-tempo. A única interação que a gente tem com essa personagem é que ela está sempre dormindo, protegendo ali a Ringed City. Então, as informações são muito escassas, mas ela não deixa de ser uma NPC, um personagem ali do game, muito bonita, que chama atenção e gigantesca também. Agora, na lista aqui, nós temos uma personagem de Bloodborne, que é a Ariana. Ariana, uma prostituta, que a gente encontra ela em meados do jogo. Ela, claro, chama atenção pelo seu visual. Se veste muito bem. Tem um rosto bonito, tem um cabelo bonito. Ela é toda bonita. E ela é, basicamente, uma prostituta. E ela, de vez em quando, te dá um pouquinho de sangue, cujo algumas teorias falam que aquele sangue é sangue de menstruação. Mas não vamos entrar no mérito aqui. O fato é que a Ariana é um personagem muito bonito, com uma história muito bizonha. O fato dela ser engravidada por um eminente, nascer um fé totalmente bizonho e bizarro. A história ao redor dela é muito triste. Mas à primeira vista, e até o final, claro, mais que ela fique louca da vida, ela continua uma personagem muito bonita e chama atenção. Uma das mais bonitas de Bloodborne, na minha opinião. Agora, um NPC aqui, lá de Demon's Souls. Nós temos a Yuri. Não é a Yuri do Dark Souls 3, embora ela leve o mesmo nome. Ela é uma bruxa que a gente encontra presa lá em Demon's Souls. A gente pode ajudar ela. E ela, em troca, nos ensina feitiçaria, nos ensina algumas magias. Ela é uma personagem bonita, com um design bem de bruxa mesmo. Ela lembra um pouco a Carla do Dark Souls 3. Só que o design do rosto da Carla é muito feio, cara. A Carla é muito feia. Ainda bem que ela tá sempre com a cabeça baixa, com aquele chapéu. Mas a Yuri, ela já tem um rosto mais bonitinho. Então eu coloquei ela nessa lista, por esse dado motivo. E por isso que ela está aqui nesta lista. Uma das personagens que eu esqueci, no vídeo passado, foi a Lucatiel. Jimmy Hadd Dark Souls 2. Sim, uma das NPCs mais bonitas do game, sem dúvida. Embora, mesmo com aquela marca estranha no seu rosto, ela continua muito bonita. Inicialmente, a gente encontra ela apenas com máscara. Mas depois, conseguimos ver o seu rosto. Infelizmente, ela está se tornando uma Undead. Então, ela começa a apodrecer mais com a maldição. E começa a esquecer dos seus objetivos. E esquecer do que veio fazer em Drangleic. É uma personagem tão bonita quanto a tristeza da sua história. Eles andam juntos. Uma história muito lamentável do que acontece com ela. Do fato de ela estar se tornando Undead. Uma das piores maldições. E o fato de ela ter vindo para Drangleic. Simplesmente para poder tentar, exatamente, curar essa mesma maldição. Coisa que, como a gente conhece a Dark Souls, não tem final feliz. Mas, como a gente está falando de belezura aqui. Ela é muito bonita. Basta olhar para ela. No primeiro momento, sem a máscara, é que a gente consegue perceber. A gente até ignora aquelas manchas no rosto. Próximo aqui, temos também uma de Demon's Souls. Que é a Maiden Black. Ela chama muito a atenção. Ela é uma personagem com cera cobrindo seus olhos. Mas, ela também é um demônio. E ela protege ali, a base do Nexus. Contra o Old One. Então, ela serve mais ou menos como uma protetora ali. Até o final do game. Mas, ela é uma personagem que a gente está sempre em contato. Porque ela é uma espécie de Fire Keeper. A gente evolui o nosso personagem nela. Então, ela está sempre ali em contato com a gente. E ela é meiga. Sua voz é bonita. Seu corpo, todo o seu design é bonita. E é uma personagem bem dark, assim, né. Com um estilo de roupa escuro, obscuro. Diferente ali, de alguns padrões que temos em Dark Souls. Então, ela com certeza é uma das waifus mais bonitas. E a mais bonita, eu acho, pra mim, de Demon's Souls. Claro, merece estar aqui, obviamente, nessa nossa lista. E eu acho ali, competindo pra mim, em uma mais bonita de todas as séries Souls. Está a Lady Maria, cara. A Lady Maria é simplesmente perfeita. Ela é muito estilosa. Sua roupa é muito da hora. Ela é muito bonita. Não tem como não perceber, né. Que ela é uma personagem muito bonita. E, por sinal também, ela é muito forte. Ela é um dos chefes do jogo. Então, ela tem uma força muito grande. Ela é uma caçadora. Agora, ela protege ali o sonho do caçador. Contra os terríveis segredos de Bargenroth. Então, ela é uma personagem especial. A gente tem até lore dela aqui no canal. Junto com a Lady Maria, né. Eu vou colocar também a boneca. E por quê? Porque são as mesmas feições. A diferença é que a boneca está vestida como uma boneca. Ela foi criada à imagem e semelhança de Maria. Pelo German, que sentia sua falta. E assim, graças ao sonho do caçador. Deu vida a essa boneca. Então, a Lady Maria e a boneca. São basicamente o mesmo molde, né. De personagem. Embora não sejam a mesma pessoa. Elas ali merecem estar nessa lista aqui. Com toda certeza. E por último, para a gente fechar aqui. Eu vou falar aqui da bonitinha da Maiden Astrea. Também um chefe aí de Mon Souls. Que na verdade é meiguinha. É uma pessoinha simpática. Uma pessoa muito boa de coração também. Ela é uma espécie de freira, né. Podemos dizer assim. Então, não olhem com maldade. Mas na verdade ela é um demônio. Ela se tornou um demônio. Exatamente para proteger as pessoas do vale do desfilamento. Então, ela é uma pessoa de bom coração. Que abraçou ali aquela praga daquele lugar. Sentiu triste com aquele lugar. E é um dos chefes ali mais frágeis de todos os jogos da franquia Souls. Mas sua beleza aí com certeza é clara. E chama muito a atenção também. E por último aqui. Como uma menção honrosa aqui pra gente. Nós temos as Paramantes do Deserto. Eu não coloquei ela como uma waifu normal. Porque ela meio que não tem uma identidade, né. Só que o que chama a atenção nelas ali. Obviamente são o seu corpito. Visto que a gente não consegue ver o rosto, né. Então elas tem um corpito muito sensual. Então é o que chama a atenção. E na verdade isso no nível de lore. É realmente proposital, né. Porque elas são exatamente pessoas que atraíam ali visitantes em Earthrum Peak. Com a sua beleza. Pra poder depois matar. É uma espécie de sereia, né. Pra depois conseguir pegar e enganar aqueles viajantes. Então, bonitinha mas traiçoeira. Lembra muito as sereias, né. Só que aqui a gente tem no deserto. E elas tem poder de fogo pra queimar o seu bumbum. Mas menção honrosa aí. Porque, cara, uma das coisas que eu mais vejo o nego compartilhar. É a hentai dessa Paramantes do Deserto, cara. E bem, essa daqui é a nossa lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que agora com essa parte 2 a gente fecha as mais bonitas de Dark Souls. Bloodborne, Demon's Souls. Espero não tá faltando nada. Deve tá faltando outra aí que a galera ainda acha bonita assim. Mas as que chamam mais atenção eu acho que são essas. Mas qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Então se inscreve aqui no canal. Me segue nas redes sociais. Deixa seu like. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E fui! 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 Fui!